Galerinha, recadinho rápido aqui antes de começar o vídeo. Galerinha, se inscreve no canal e quem não for inscrito, galera. E quem é inscrito, galera, ativa o sininho, galera. Solta o vídeo de todos os dias, galera. Aí, limited, tudo, ó. Ó, galera, muitos itens top aqui. Aí, ó, esse aqui, ó, top, eu peguei. Esse eu peguei. Tá vendo? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Peguei três limiteds aí, galera. Eu solto os vídeos aí, galera. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações aí, já pegando o item já rápido, galera. Porque limiteds tem que ser rápido. Você tem que clicar e pegar, galera. Porque é por tempo limitado. Valeu, galera. Vamos lá, então, pro vídeo. Bora lá, então. Salve, galerinha. Aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, vai sair mais um item limited, galera. Daqui a pouco, galera, às dez e meia da noite, galera. O criador falou que vai soltar aí onze mil cópias desse cabelo, galera. Galera, galera, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, galera, eu vou deixar o link do item na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Beleza, galera? Galera, quem quiser tentar pegar, chega aqui às dez e meia e tenta aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Fica carregando a página, galera, ó. Aí, se aparecer aqui pra vocês resgatar o cabelo, aí vocês resgatam. Beleza, galera? Eu vou deixar aí na descrição aí do vídeo ou no comentário fixado, galera. Quem quiser tentar pegar, vai tá aí o link. Beleza, galera? Galera, galera, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós. Tchau.